Quando os trevas me cercarem E os inimigos se levantarem Eu clamarei teu santo nome Quando a noite chegar E a tempestade se levantar Eu clamarei teu santo nome Eu clamarei teu santo nome Se em meio a guerra eu estiver Se ferido cair Eu clamarei teu santo nome Jesus 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 Quando os trevas me cercarem E os inimigos se levantarem Eu clamarei teu santo nome Eu clamarei teu santo nome Se estiver Se ferido cair Eu clamarei teu santo nome Jesus 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 ! Ajude-me, 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 Senhor Ajude-me, ajude-me, ajude-me Ajude-me, ajude-me, meu Senhor Ajude-me, ajude-me, meu Senhor Eu preciso, eu preciso, ajude-me, meu Senhor Desclamarei pensando no fim Em meio à noite Desclamarei pensando no fim Em meio à noite Em meio à noite